Fala pessoal, Cueio Gamer aqui, e hoje estamos de volta pra nossa incrível série Aventuras do Cueio! Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E agora, vamos jogar! Tá legal, sem mais enrolações, eu já sei o que vamos ter que fazer hoje! A nossa missão agora é encontrar mais diamante, mais ferro e pegar todos os ouros que tem aqui nessa ravina! Então, pra fazer isso, eu já vou me preparar como? Fazendo mais stick desse e fazendo mais picareta! Então eu vou vir aqui e fazer um stick e fazer uma picareta de ferro! Legal! Agora eu tenho duas! Legal! Então eu já vou começar... Eita, eu sou do de bicho que tem aqui! O que é isso? Ah, eu vou começar explorando aqui em cima! Deixa eu fazer mais tocha... Legal! Ai, deixa eu ver o que tem aqui! Ah, legal! Já achei mais ferro! Vou pegar o ferro... Isso! Pego o ferro... Eu já quero explorar toda essa ravina... Tudinho! Pra já poder sair daqui logo, em busca da nossa primeira aventura fora daqui! Pronto! Agora eu peguei o máximo de carvão que eu podia aqui! Agora vamos ver aqui no fundo o que mais tem! Ahn... Aqui! Mais ferro! Legal! Lá, sou um de zumbi! Eita! Pode vir, zumbi! Vem! Tô preparado! Com meia armadura e uma espada de ferro bem afiada! Legal! Peguei todo o ferro... Aqui tem mais carvão, mas eu não vou pegar não! Ai, que preguicinha! Aqui embaixo que eu tenho que descer, eu acho! Tem um zumbi aqui? Isso! Ai, já tem zumbi aqui! Eu vou enfrentar eles porque eu sou corajoso! Vem, zumbi! Vem! Isso! Vem! E aí... Isso! Meu Deus, tem outro! Sai daqui! Eu vou empurrar ele! Eu vou empurrar! Eu empurrei! Sai daqui! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá legal! Vamos pra cá! Olha, aqui tem mais ferro! Ah, eu vou pegar tudo! Tudo que eu encontrar, eu vou pegar! Porque eu quero muito ferro! Muito diamante! Ai, que saudade daquele diamantezinho que eu encontrei! Tá lá em cima, na minha casa! Uh! Achei ouro! Legal! E aqui tem um Creeper me olhando estranho! Ah, fica me encarando aí não, hein, Creeper! Meu Deus! Sai daqui! O Creeper quer me atacar! Que que é isso? Eles estão muito espertos! Ai, deixa eu pegar meu ourinho aqui logo! Isso! Peguei meu ouro! Ué, aqui tem mais ferro! Vou pegar também! Não! Que é isso? Não! Que que aconteceu? Ah, é uma bruxa! Não! A bruxa me pegou! Cai, eu preciso voltar pra casa! Meu Deus, ali tem um esqueleto me superando! Não! Eu não vou deixar ele vir! Sai, zumbi! Sai! Vai pra longe! E agora? Quem poderá me defender? Ninguém? Ai, então tem que ser eu mesmo! Legal! Minha vida recuperou quase por inteiro! Mas já é o suficiente pra grande batalha começar! Vem aqui, zumbi! Isso, vem aqui! Isso! Agora vai! Isso foi legal! Eu quero fazer de novo! Ai, que isso? Não! Tem esqueleto ali! Eu quase morri! Eu não acredito! Eu não posso morrer! Não! Não acredito! Eu morri! Eu morri! Cadê? Minhas itens são aqui! Meu Deus, o Enderman! Não, olha pro Enderman! Será que... Isso! Explode! Aqui o esqueleto! Foi ele! Foi ele! Ai! Eu vou me fechar aqui dentro! Isso! Consegui! Minhas itens são aqui de volta! Legal! Eu peguei! Vai te colocar minha armadura logo! Tá preso, né esqueleto? Agora quem tá por cima? E quem tá por baixo? A vingança é um prato que se come cru! Uou! Olha isso! Diamante! Legal! Eu achei mais diamante! Ai! Como que eu não fiz isso antes? Vem aqui e pega! Legal! Uou! Mais diamante! Que que é isso? Eu tô rico! Eu tô... Ah, é só um? Ah, mas aqui tem mais! Aqui tem mais! Ah, é só mais um também? Ah, tá bom, né? Melhor do que nada! Ai, outro esqueleto! Sai daqui! Sai! Sai, esqueleto! Sai! Sai! Eu não posso olhar pro Enderman! Eu não posso olhar pro Enderman! Eu não olhei! Não! Eu não olhei! Sai daqui! Sai! Eu não olhei pra você! Eu não olhei! Eu vou acabar com Enderman! Uou! Eu consegui nossa primeira pérola do Enderman! Legal! Eu já consigo usar ela! Ai, não! Eu não vou usar agora, não! Eu vou deixar guardada pra fazer uma coisa muito legal que ainda tá por vir! Eu vou ficando com esse vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! E se divertindo bastante com meus sustos! Deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça no próximo vídeo de Minecraft Aventuras do Coelho! E não esquece de deixar bastante like no vídeo pra eu ver que vocês tão gostando! É isso! Até o próximo vídeo aqui no canal da Turma do Coelho! Tchau!